Estão procurando de uma hospedagem de MTA Samp TS3 com melhor qualidade e preço adiável? Entre no nosso Discord aí, grupo na descrição aqui e fixado. Mais informações aí, só chamar eu aí ou minhas staff aí. Tamo junto. Salve seus mitos! Mais um vídeo aí gravando no servidor de Minecraft. Full PvP! Mas não só tem Full PvP, ele tem Survival e Skull Wars, beleza? Mas a gente vai focar no Full PvP por enquanto aqui, tentar pegar a tela também e fazer aqueles esquemas nossos aí pegando a tela, beleza? Quem não já se inscreve no canal aí, deixa o like, ativa o sininho e bora com o vídeo! Bom pessoal, eu não conheço o servidor. Eu vou pesquisar o requisito. Eu vou pesquisar porque muito tempo que eu não jogo Full PvP. Principalmente Full PvP, eu jogava mais Faction que Full PvP. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar umas olhadas com o Calcomando, porque eu tô meio enferrujado na questão de um servidor de Full PvP. Eu lembro que Full PvP é o mesmo esquema de Rank Upp, mas não é a mesma qualidade, tá? Full PvP é um e Rank Upp é outro, não sei o que muda. Pra mim é a mesma coisa, beleza? Bom, pra mim eu já nasci com umas plantas aqui, não sei se é essa planta aqui, se é que é um bloco, né? Tá, vamos começar por requisitos YouTubers. Gente, sempre quando entra no servidor, a gente sempre pesquisa qual que é o requisito, beleza? É, geralmente aqui não tem barra yt. Youtubers... Youtubers... Bom, não tem esses comandos, então tudo bem. Barro Warp, eu acho que o Warp... Bom, voltamos aí. Esqueci que a letra da P tá como gravar. Barro Warp, Warp Spawn, Warp Cantar, Warp Caixas, Warp alguma coisa. Correio, Mina, Cavalha, Cidade Oficial, Arena, Mina, Lancer. É, nossa, tem muita coisa aqui que eu não vou ler, senão vai demorar um ano pra eu ler. É, só vamos pra minerar. Você será teleportado em 3 segundos. Tá, vamos no Warp Minerar. Já estamos tudo preparado aqui, ó. Tá? Vamos pegar a picareta. Tá? E vamos... Pessoal, lembrando, eu vou focar nessa conta agora, tá? Eu descobri que essa conta aqui é... Ela tem uma capa. Eu não sabia também, mas... Vamos focar nessa conta, beleza? Fulp PvP tem isso aqui mesmo. Nossa, é verdade. Eu lembro que eu joguei um Fulp PvP, pessoal. Faz o maior tempo que eu não jogo Fulp PvP, mas quando eu jogava, jogava pelo Skype ainda. E depois, eu acho que parou. Esse exercício foi de Fulp PvP, né? É mais Facto. Lembrando, Fulp PvP não é tanta fama em Golf Faction ou 3 Rival, mas todo mundo aí, né? Tá viva ainda essa... Essa lenda de Fulp PvP. Tá, vamos primeiramente vender. Onde vende aquele minerador? É... Pessoal de vender. Vamos vender, 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 vender. E vamos vender os... 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 Dima, né? Eu não sei se vai aparecer. É... Vender. Vender... O que? Na Bahamon, hein? Deixa eu ver. Bahamon... Nossa, é muito. Demora muito, mano. Muito mesmo. Pessoal, lembrando, se vocês gostarem desse vídeo, a gente foca nessa conteúdo aqui de Fulp PvP. Nesse servidor, tá? Então, se vocês gostarem, deixa um like aí, comente e bora pro... Bom que tem muita coisa pro vídeo aqui ainda, beleza? Eu nunca mais joguei Fulp PvP, por isso que eu não sei jogar muito Fulp PvP. Pra mim, eu acho que a única coisa que muda pro PvP, principalmente Fulp PvP, é a questão de minerar e criar sua plot. O que que é plot? Plot é o terreno, tá pessoal? É a única coisa que eu lembro é isso, no máximo. Principalmente no Fulp, eu lembro que você dá pra comprar até uma máquina e um spawner, né? Tá, eu vim aqui. É, vou vim aqui e vender tudo. Tá. Não ganha muito dinheiro, mas fazer o que, né? O demônio já tá. Nossa, tá com 5k já, mano. Ó, que não sei, peraí. Tá fazendo um negócio aqui, peraí. Se você tem algum... Kit aqui, né? Kit, a gente não viu os kits do servidor. É kit inicial e o kit VIP, né? Geralmente, é kit VIP do YouTube. É VIP, se for mal que são... 1h27 da manhã, então já tô gravando esse vídeo agora, né? É, o kit do YouTube semanal... Deixa eu ver o que que vem. Nossa, vem umas coisas boas, mano. Vem umas coisas boas, vale a pena pegar a tag do YouTube. Nossa, vem até ferro, mano. É ferro. Mano, vem umas coisas boas. Quem que é iniciante, vale a pena pegar. Lembrando, a kit YouTuber... É, acho que tem que precisar um requisito de escrito 300, se não me engano. Depois, vou colocar o Discord aqui na descrição e é fixado no comentário. Eu não lembro quanto isso é requisito. Mas será que dá barra vender? Será que dá? Não, tem que ir lá embaixo. Olha aí, bênção do Senhor. Pessoal, vamos dar uma plot. Eu nem lembro como eu compro uma plot, mano. Ó, acho que é plot alto. Plot a cidade. Ah, eu tenho que ir na cidade. Ei, bênção do Senhor. Bom, a gente conseguiu a tag YouTuber daquele servidor... Eeeeh, bênção do Babuçoca. Gostou 1h do Miami, perdão. Eu não sei não, o horário é bom pra gravar, mas tô gravando. É... A gente gravou daquele servidor Badizar, que é o Badizar... Nossa, o que que é isso aqui? Ei, eu peguei um fragmento do nada, pera aí. Alguém deixou um fragmento aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu posso conseguir desse fragmento. Pegando uma D independente do motivo de... Estiver quebrado. Barra... No fragmento, pera aí. Barra... Fragmentos. Você... Deixa eu ver onde eu consigo esses fragmentos. Vamos tentar em tudo, mano. Aqui, olha. Aqui é fragmento avançado. Aqui é fragmento... Ah, eu preciso mais desse, mano. Ó, pera. Tá, consigo explicar o fragmento futurinho. O fragmento futurinho é lá em cima. Tá lá. Tá, vamos fazer assim, pessoal. Vamos comprar nossa plot? Aham. Warp. Vamos ver. É... Minerar, Tiremina, Correio... Cidade Inoficial. Bora lá. Cidade, vamos dar um parra plot. Falco. Nossa, pediu de duzentos. Alguém. Alguém. Dá. Alguém. Pra. Comprar. Plot. Eu não vou ficar uma hora e meia mineirando lá. Mas você é doido. Ótimo. Por favor. Vou ver, pessoal. Eu não preciso de tanto dinheiro. Eu só preciso de dinheiro pra comprar plot. Porque também fica chato, né? Se eu pegar... Um milhão, vezes, trilhões... Fica muito chato. E fica também desagradável de conseguir as coisas, né? Tô com seis, cara. Vamos mandar de novo. Deixa eu ver se alguém vai prestar. Que bom. Duzentos e... É, duzentos e cinquenta mil. Duzentos e cinquenta mil. Duzentos e cinquenta mil. Tá um milhão. Nã... Nã... Esquece, vai. Duzentos e cinquenta mil. Cê é louco. Duzentos e cinquenta mil. Aqui, ô, atenção. Ó, o condutor e o PVB ativo. Plot alto. Plot Klein. Plot. Pagar. Será que já tem plot? Já tem plot, ó. Eu já tenho plot, eu não sei como. Aí o cara me deu dinheiro à toa. Obrigado. A gente vai fazer o quê? A gente vai comprar aqui e pegar um spawner, né? Spawner... Acho que é spawner, né? Ó, spawner. Barra máquina. Não tem nem máquina nesse computador. Beleza. Award. Lançador. Deixa eu ver em numerar. E na PPP, Minha VIP. Minha VIP. Foi mal, pessoal. Porque eu tô com sono. Vou gravar esse vídeo. Lógio oficial. Tem vinte e cinco caras. Só que me dá conta da ficar até boa. Mobis. Desculpa, desculpa. Vou tomar um mobis. Teleport. Mas o que eu vou fazer aqui no mobis? Vou jogar em XP matando mobis. Não, 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 não. Não, jogador, mobis. Mobis VIP. Ó, o mobis é do outro. Deixa eu ver o jogador. Vamos jogador. Vamos jogador. É... Eu acho que ele gosta, mas deixa eu ver. Mercado. 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 Não tem nem barra mercado, não. Mercado. Aqui tem nada. Olha. O cara me deu R$26.000, mano. Consultor. Deixa eu ver. Conzinheiro. Caçador. Mineiradão. Vamos ver. Eu preciso de quantos? Blocos de lápis azuis. Diamantes. Não, eu preciso de... Eu preciso de espada, mano. Ferreiro. Bioma. Bioma, acho que é R$5.000. Vou pegar uma picareta. É, comprar... Só uma mesmo. Pode ser. O que eu compro aqui? Eu não lembro como... Ah, comprei. Agora, acho que eu tenho uma picareta. Eu preciso de encantar essa picareta. Deixa eu ver. Esponja. Virador de monstro. Não. Eu quero usar pra colocar em que cantar, mano. Deixa eu ver aqui. É... Tá. Um só. Tá. Minerador. Minerador. Minerador de lápis. Lavido. Pegar um pack. Peraí. Tá. Ah... Ah, mas lápis não consegue... Geralmente na... O bioma. Deixa eu ver se ele consegue pegar bioma. Ah... Vou pegar o som só. Tá. Nossa, meu nome é cara aqui mesmo. Meu Deus do céu. Vou botar para a minha plot. Vou colocar o meu negócio aqui. O bioma aqui. Tá, rapaz. Peraí. E vamos colocar a picareta. Acho que diz o quê? Diamante. Correto ou diamante? Eu preciso... O que que eu posso? Eu acho que eu só tô... Deixa eu pegar no ar. Não, mina. Barra mina. Tá. Aqui é a mina. É... É... Não, mina não é não. Não quer. Faz um pouco de... Eu sei que tem um livro de encantamento aqui, mas eu vou fazer a minha casa agora. Cada vez que eu conseguir XP, eu vou conseguir... Peraí. Melhorar. Inquebrável. Enquantamento. Seguir. Inquebrável. Primeiramente. Eu vou conseguir intebrável. Tá. Agora vocês vão conseguir... Ui, já peguei o bagulho. Não sei não. Deixa eu ver aí. Se não coloquei aqui. Agora eu preciso ver se o que dá pra ficar aqui. Deixa eu ver se tá focar. Acho que é livro aqui, né? Tá. Vamos conseguir barra mina. Marra XP. Peraí. Vamos comprar XP. Marra mina. Marra mina. Deixa eu ver. Marra mina. Vou parar pra baixo. Vou comprar um pouquinho mais. Vou comprar um pouquinho mais. Oita lasqueira. Agora dá pra encantar, eu acho. Um pouquinho mais. Vou comprar um pouquinho mais. Que vim. Um pouquinho mais. Agora é só com ele. Barra. Tuve, né? E um. Bora. Só. Um pouquinho mais. 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 o pessoal foi só uma demonstração tá é que não se inscreve no canal deixa o like ativo sininho e se quiserem eu gravo de novo aqui só deixou o like beleza tamo junto falou isso